Boa tarde pessoal, meu nome é Alfredo, tenho 39 anos, sou interior de São Paulo e estou enviando essa mensagem, esse vídeo né, pra agradecer a equipe do Desimprós, porque há dois meses mais ou menos eu comecei a ter os sintomas de neoplasia da próstata, de aumento da próstata, algumas dores a urinar e outras particularidades típicas da neoplasia, e tem todo aquele tabu do homem procurar o urologista, né, antes de procurar o urologista eu resolvi fazer o tratamento com o Desimprós, e superventemente todos os sintomas passaram, e já faz dois meses que eu comecei o tratamento e não sinto mais nada, não tenho dificuldade de urinar, não tenho mais dores, estou me sentindo muito bem, vou procurar o urologista agora pra fazer os exames, mas já vou bem mais tranquilo e vou continuar tomando acho que o resto da minha vida né, porque é um componente, um composto natural, e acho que eu tomando ele sempre vai garantir que minha próstata se mantém saudável, tá bom? Obrigado pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!